Olá pessoal, Ezra da Life Informa trazendo informações para vocês hoje um anúncio de obras aqui em São José dos Campos. Perfeito, aqui estou com o prefeito Anderson Farias. Perfeito, pode falar um pouquinho, resumir um pouquinho dessas tantas obras que vão ser feitas aqui em São José? Olha, amanhã é importante de anúncio de obras de mobilidade, onde a gente faz toda a melhoria, seja do ponto de vista do fluxo viário, mas também do transporte público, como também da acessibilidade. Então são mais de um bilhão de reais de investimento na construção e requalificação de vias, obras importantes como a Via Jaguari, que já está em andamento, a ligação com Jacareí, através da terceira fase da Via Oeste, na continuação da Alfredo Asdente, como a João Rodolfo Castelli, que também já está em obra, está de duplicação já de um trecho, ligando com a Via Cambuí, o trecho da Livio Veneziani, também fazendo uma conexão importante no bairro São Francisco, da Via Cambuí com a Avenida dos Astronautas, a Sebastião Goberto, que também é um grande corredor importante de ligação da região norte com a região leste e a região central da cidade, a estrada do Cajuru, que é a ligação do bairro Campo San José, até o Serrote, fazendo também uma conexão com a rodovia Carvalho Pinto, isso é muito bom para o desenvolvimento de implementação e implantação de novas empresas, a estrada da Tancredo Neves também, a continuação até o Bom Retiro, é uma região onde nós temos o maior número de projetos aprovados para os próximos anos, de construção de novas residências, então são as obras em todas as regiões da cidade. São mais de 45 quilômetros também de recapiamento de vias, são 71 corredores de transporte, de mobilidade, de veículos, de vias que serão recapiadas, então serão aí 50 quilômetros de vias que são construídas e requalificadas e mais 45 quilômetros de vias recapiadas. Eu sei que são muitas obras, até gostaria de falar sobre elas, mais detalhes sobre elas, mas vamos falar em si, a obra da terceira fase da Via Oeste, como que será esse projeto, perfeito? Ele começa ali do Jardim Limoeiro, ele liga até, passa ali pelo, hoje, Palácio Sunset, aquela casa, atrás da Univap também, e chega até quase a ponte ali de Jacareí, é isso mesmo, né? É isso mesmo, ele sai ali de onde está hoje ali, próximo ali do Limoeiro, próximo do Conjunto Habitacional, a gente faz agora a continuação dela, em um determinado trecho do Limoeiro até a Carlos Marcondes, ela vai ser um binário, juntamente com a avenida existente hoje, que é a Corifeu de Azevedo Marques, então a Corifeu de Azevedo Marques hoje é mão dupla, ela passará a ser mão única, fazendo um binário onde nós iremos construir uma nova via, onde tem o leito, quem passa por ali, em frente à fábrica da Monsanto, tem ali o antigo leito da linha Férrea, então ali a gente faz uma ligação, que é o sentido Jacareí. Depois, chegando ali atrás da Unip, as vias se juntam novamente, próximo da estação, nós temos ali uma estação tombada, a estação da antiga linha do trem, do Limoeiro, passa bem em frente à estação e faz a conexão com Jacareí, chegando até a divisa, que é o córrego ali do Rio Cumprido. Então nós faremos, São José já está fazendo já a parte de licenciamento da ponte ali, para que a gente possa fazer a ligação com a cidade de Jacareí. Tem uma ponte, então a ponte já em conversa... Será com a parte de São José, então? Fica com a parte de São José, já em conversa com o prefeito Isaías, nós já estamos fazendo o licenciamento já dessa ponte, e aí Jacareí também concluindo as suas obras de conexão, para que a gente possa fazer essa conexão. O importante é essa ligação entre as duas cidades, para que São José tenha um grande desejo para com Jacareí e vice-versa. Jacareí para com São José dos Campos, em lazer, em trabalho, em serviço, então há muita conectividade com essa ligação das duas cidades. Isso é importante, porque a gente tira esse trânsito, principalmente da rodovia Presidente Dutra. Sem dizer nas obras que também a Via Dutra vai fazer também, a Nova Dutra vai fazer ali naquele trecho também na Unip, que também vai minimizar esses impactos. Sim, ela vai fazer as marginais, já tem um compromisso dela, ela já iniciou já as suas obras, já fazendo, já está licenciando também junto ao município, ela já está em processo de aprovação, que são fazer as marginais, no sentido São Paulo-Rio, da divisa do município de Jacareí, até o viaduto Canebo, que é onde nós temos ali o início das marginais já existentes, e do sentido Rio-São Paulo, que as marginais hoje estão paradas em frente à fábrica da Johnson, e faz a continuação dela até a divisa do município, até a Unip. Obrigado, prefeito. Ok? Obrigado.